Já pensou você acordar pela manhã e ler no seu celular uma mensagem revelada de Deus? Milhares de pessoas recebem diariamente uma força de fé através da revelação da palavra deste conceituado homem de Deus, o missionário Adelino de Carvalho. Veja só o que uma mensagem é capaz de fazer. Recebemos também o Torpedo da Maria, de Belo Horizonte. E ela diz assim, missionário, muito obrigada, profeta de Deus. Eu amo orar com vocês. Que Deus te abençoe mais e mais por me dar noites felizes, pois ao receber cada mensagem, a minha casa tem muita paz. Recebemos também o Torpedo da Tereza, de Goiânia. Ela diz assim, missionário, como é maravilhoso ouvir sua pregação. Conheço você há muito tempo, porém, havia perdido o contato. Agora que encontrei, estou muito feliz e não vou perder a oportunidade de garantir a salvação da minha família. A mensagem revelada é gratuita e a única coisa que você precisa fazer é mandar um Torpedo com o seu nome e o número do seu celular para 31 93 70 8378 Uma palavra é capaz de mudar uma vida inteira. Uma palavra é capaz de mudar uma vida inteira.